Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Mundo da Elétrica, mais um vídeo aqui de perguntas e respostas. Como eu já tenho feito nos outros vídeos, eu vou ter três temas aqui para me falar. Quem está entrando no canal a primeira vez, se inscreva aí para receber nossas atualizações, receber nossos novos vídeos e quem gostar, curte, comenta e compartilha para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e ensinar a eletricidade para cada vez mais pessoas. O primeiro tema que eu vou falar, pessoal, com relação a diagramas. Eu tenho recebido uma série de solicitações, tanto nos comentários no vídeo, como por e-mail e como por Facebook, vários pedidos de diagrama, tanto de comandos elétricos, como alguns diagramas de instalação de alguns equipamentos. Na medida do possível, eu tento atender todo mundo, mas como a quantidade de comentários, a quantidade de pedidos tem aumentado cada vez mais, fica complicado eu atender a todos. Então, qual que é a posição que eu estou tomando? Com relação a diagramas, eu estou tentando pegar os diagramas que são mais pedidos e, nesse pedido, atender ou em forma de vídeo ou em forma de artigo lá no nosso site mundodaeletrica.com.br. Porque aí eu consigo atender mais pessoas de uma vez. Se eu pegar um diagrama muito específico, às vezes eu vou atender uma só pessoa e, por mais que seja curioso, para o resto, às vezes, não vai ser tão interessante. Outro ponto que também tem sido muito colocado lá nos comentários é o pessoal pedindo para mim fazer diagrama mesmo de distribuição de residência. Ah, professor, eu tenho tantos cômodos, tantas tomadas, tanto de iluminação, como que eu vou distribuir o circuito? Como que eu vou fazer o diagrama? Como que eu vou fazer? Qual adjuntor que eu devo usar? Qual cabo que eu devo usar? Pessoal, com relação a esse assunto, o que eu vou falar é o seguinte. Para a gente fazer uma distribuição de uma residência adequadamente, de acordo com a norma, com todas as regras corretamente, a gente precisa de muito mais informação do que, às vezes, é fornecido. Ah, eu tenho tantas tomadas. Ah, eu tenho tantos pontos de iluminação. Qual adjuntor que eu uso? Não é bem assim. Eu tenho que saber quais são as potências dessa tomada, quais são os equipamentos que vão ser ligados com relação à iluminação. Qual tipo de carga de iluminação? Quais lâmpadas vão ser usadas? Quantas? Então, para a gente fazer uma distribuição de circuito corretamente, fazer um diagrama adequado, eu preciso de mais informação. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho preparado materiais. Futuramente, a gente vai ter vídeos sobre esses assuntos. E lá no site, no mundodaeletrica.com.br, já tem vários artigos falando sobre levantamento de carga, ponto de iluminação, ponto de tomada, levantamento arquitetônico, quais informações que eu preciso de uma planta baixa para poder começar um diagrama unifilar de residência, o projeto elétrico em si. Então, na medida possível, eu estou atendendo sempre com artigo ou com vídeo sobre esse assunto. E aí eu tenho preparado mais materiais com relação a esse assunto de projeto elétrico. Então, se eu não responder esses questionamentos com relação à distribuição de circuito e etc., é porque eu estou preparando material e aí eu consigo atender todo mundo de uma vez. Se eu fico muito tempo ali no comentário, escrevo um texto muito longo, fica melhor eu escrever um texto, um artigo mais embasado e aí eu distribuo para todo mundo. Então, com relação ao levantamento de carga, levantamento de potência de tomadas, a gente já está preparando esse material aí para vocês. E aí eu vou responder agora realmente uma pergunta que foi me enviada pelo Fabinho AP. O Fabinho AP me perguntou sobre um dispositivo que promete economizar energia, um dispositivo que se chama Economax. O que eu respondi para o Fabinho foi o seguinte, eu não usei esse dispositivo. Então, eu não sei exatamente como ele funciona e se ele tem efetividade. O que eu fiz foi mandar um e-mail para o fabricante, inclusive solicitando um modelo para a gente poder fazer uma demonstração. E aí eu pedi a ele uma explicação mais detalhada de como seria esse processo de economia de energia. O que eu posso falar sobre a economia de energia, pessoal, e hoje a gente está com esse tema bastante presente aí, tanto nas redes sociais quanto na mídia, o tempo todo. Economizar energia, pessoal, tem dois fatores. O fator é quando a gente tem que investir mesmo. Troca de cabeamento que está danificado, troca de tomada, troca de interruptor, troca de lâmpada, né? Quem tiver condição de trocar a lâmpada fluorescente pela lâmpada de LED e quem ainda usa lâmpada incandescente, trocar pelo menos para lâmpada fluorescente, já vai ser uma grande economia de energia. E isso demanda investimento da pessoa, um investimento que se paga aí na economia de energia elétrica na conta de luz. Outra parte da economia de energia elétrica, ela depende da própria postura. O que eu posso fazer para diminuir a energia elétrica da minha casa? Ah, eu posso economizar usando a lâmpada menos tempo? É um ponto, eu consigo economizar ali. Eu tenho que tomar banho mais curto, porque o chuveiro é um grande vilão aí da energia elétrica. É um dos equipamentos que mais demandam gastos aí de energia elétrica dentro de uma residência. Eu posso trocar a minha misteira elétrica por aquela misteira de ferro que eu coloco lá na chapa do fogão. Então, são métodos da gente economizar, trocas de equipamentos e literalmente usar menos equipamentos. Se eu posso abrir as janelas da minha casa, ventilar ela mais, para que eu vou ligar o ar-condicionado ou eu vou ligar menos o ar-condicionado ou o ventilador? Isso vai gerar uma certa economia lá no final do mês. Se eu estiver reformando a minha casa, troca a cor da pintura das paredes para o mais claro possível. Isso vai ajudar a clarear o ambiente e aí a luz natural é mais favorável, ela é até mais benéfica para a saúde do que a luz artificial. E aí você economiza usando menos as lâmpadas da sua casa. Abrir as cortinas para poder entrar mais iluminação e mais ventilação, isso vai ajudar tanto na temperatura da sua residência quanto na questão da iluminação. Então, a gente tem que ficar claro em duas coisas. Primeiro, é investimento no que precisa ser trocado, na instalação que já está danificada e aí ela consome mais energia. E a outra parte, realmente, é a postura da pessoa de economizar. Tomar banho mais curto, usar menos o ar-condicionado, economizar apagando as luzes, deixar a luz da casa acesa. Se tem garagem, coloca um sensor de presença, vai estar fazendo ali uma economia, vai automatizar o sistema lá da sua garagem de iluminação. A princípio, essas são algumas das muitas dicas que a gente pode dar sobre a economia de eletricidade. E com relação ao dispositivo de economia de energia, eu solicitei ao fabricante demais esclarecimentos, talvez a possibilidade aí da gente testar um equipamento desse. Então, estou aguardando ainda uma resposta do fabricante. No mais, pessoal, o que eu tenho para dizer com relação a esses temas são esses. Espero que vocês gostem aí. Se tiver dúvida, manda para a gente. A gente tem o maior prazer de responder a vocês aí. Fica um abraço para vocês aí. Curta, comenta e compartilhe aí nas suas redes sociais para o mundo da elétrica ser cada vez mais alcançado pelas pessoas e cada vez mais pessoas aprenderem com a gente, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo aí. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho